Olê-lê, olê-lá Olê-lê, olê-lá Olê-lê, olê-lá Olha a morena portuguesa Vamos lá! Se procuras mulher bem charmosa Vem comigo que eu vou te ensinar As morenas que há neste mundo As melhores estão em Portugal As latinas são muito calientes As suecas lindas de morrer Mas as nossas são bem diferentes Têm em tudo o que um homem quer Olê-lê, olê-lá A nossa morena é o melhor que há Olê-lê, olê-lá Portuguesa linda Eu quero te amar Olê-lê, olê-lá A nossa morena é o melhor que há Olê-lê, olê-lá Portuguesa linda Eu quero te amar Ah, morena linda Vamos lá Se procuras mulher bem gostosa Vem comigo tu vais aprender Tens miúdia, olê-lê, olê-lá Tens miúdas que são muito queridas Mas as nossas não vais esquecer As latinas são muito calientes As suecas lindas de morrer Mas as nossas são bem diferentes Tens miúdia, olê-lá Olê-lê, olê-lá A nossa morena é o melhor que há Olê-lê, olê-lá Portuguesa linda Eu quero te amar Olê-lê, olê-lá A nossa morena é o melhor que há Olê-lê, olê-lá Portuguesa linda Eu quero te amar Olê-lê, olê-lá Olê-lê, olê-lá A nossa morena é o melhor que há Olê-lê, olê-lá Portuguesa linda Eu quero te amar Olê-lê, olê-lá A nossa morena é o melhor que há Olê-lê, olê-lá Portuguesa linda Eu quero te amar Vamos lá Olê-lê, olê-lá Ele Jabal